Olá, eu sou o Carlos e eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre o Guitarra Intensiva 2.0 e também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o Guitarra Intensiva 2.0 pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que seguir passo a passo e que aliadas ao Guitarra Intensiva 2.0 me fizeram dominar completamente a guitarra elétrica com apenas uma hora de estudo diário. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Então não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo, é porque quer ser um guitarrista acima da média, dominar a harmonia e criar solos de improviso, dominar o campo harmônico e entender a relação entre escalas e acorde. E eu sei muito bem o que é isso, pois durante muito tempo essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia nem pegar na guitarra direito. Eu já tinha experiência, mas me senti estagnado. Eu não conseguia solos de improviso, eu não tinha um mentor para me guiar e não tinha um propósito. Tudo o que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja aprender um método com marca registrada, ter liberdade e assistir a vaulas com ou sem internet através do seu celular, tablet ou computador. Conteúdos organizados. Aulas em vídeo 100% organizadas por um método novo, exclusivo e comprovado. Material de apoio em PDF. Cada aula acompanha um material exclusivo do método GI. Suporte de verdade, direto com o professor. Grupo exclusivo no Telegram para tirar dúvidas dos alunos referentes às aulas. Uma verdadeira comunidade de guitarristas do Brasil todo. E a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o Guitarra Intensiva 2.0. O Guitarra Intensiva 2.0 não é vendido no Mercado Livre e no OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu Guia da Guitarra para Iniciantes. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei um link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o Guitarra Intensiva 2.0. E lembre-se, tudo isso só funciona com o Guitarra Intensiva 2.0. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link, compre agora, garanta o seu e não perca.